Sejam bem-vindos! Muitas pessoas que fizeram a inscrição para o auxílio emergencial e tiveram o seu pedido negado, não sabiam a quem recorrer ou não tinham a quem recorrer. Agora, o aplicativo do benefício passou a permitir nova solicitação ou a contestação do resultado da análise. Isso quer dizer que o cidadão pode contestar da análise que foi feita na solicitação ou seja, no pedido que ele fez para receber o auxílio emergencial. Em outras palavras, ele pode recorrer desta decisão. Segundo a Caixa Econômica Federal, os trabalhadores que tiveram o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600,00 negado pelo governo podem contestar a decisão. Desde ontem, segunda-feira, dia 20, o aplicativo do auxílio emergencial passou a disponibilizar ao trabalhador a possibilidade de fazer uma nova solicitação ou de contestar o resultado da análise efetuada pela Dataprev, que é a responsável por validar os dados. É uma boa notícia, porque o cidadão vai poder contestar desta análise feita pela Dataprev. Antes, não havia essa possibilidade. O governo federal fez uma melhora neste aplicativo. O cidadão pode fazer as correções que não estava conseguindo ou fazer um novo pedido e até contestar o resultado da análise da Dataprev. A alternativa é possível tanto para quem fez a solicitação via aplicativo e site quanto para os inscritos no Cadastro Único, que não receberam o benefício. Como sabemos, os que já estavam inscritos no Cadastro Único não precisaram fazer a inscrição. Já estavam automaticamente inscritos. Porém, muitos tiveram o pedido negado. Foram reprovados. Então, vale também para os inscritos no Cadastro Único que não receberam o benefício e para aqueles que se inscreveram tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Vejam que os trabalhadores inscritos no Cadastro Único e que atendem aos critérios do auxílio emergencial devem ter seus benefícios pagos automaticamente ou deveriam ter. Caso o trabalhador não tenha recebido e acredite que se enquadra nos critérios, ele pode verificar o resultado da análise por meio do aplicativo do auxílio emergencial. Nós vamos deixar dois links para que o cidadão possa fazer isto. E caso o trabalhador tenha tido o seu auxílio reprovado, pode fazer uma nova solicitação através do próprio aplicativo. É uma boa notícia. Por causa de erros que cometeu na primeira inscrição, muitas pessoas tiveram o benefício negado. Através dessas correções que o novo aplicativo, este aplicativo melhorado, disponibilizará, provavelmente muitas pessoas consigam, o auxílio emergencial. O trabalhador deve verificar por meio do aplicativo do auxílio emergencial o andamento do seu pedido. A Caixa promete disponibilizar até o final da semana o resultado da análise feita pela data breve com a relação dos pedidos não aprovados. Para pedidos em análise, os dados ainda estão sendo analisados pela data breve. Para benefício não aprovado, o trabalhador pode contestar o motivo da não aprovação através do aplicativo, também pode alternativamente realizar nova solicitação. E para dados inconclusivos, o trabalhador deve ficar bastante a tempo aos possíveis motivos que levaram à inconclusão. Entre eles, marcação como chefe de família sem ter indicado nenhum membro. Falta de inserção da informação de sexo do requerente. Inseção incorreta de dados de membro da família, como CPF e data de nascimento. Divergência de cadastramento entre membros da mesma família. Ou inclusão de alguma pessoa da família que já tenha falecido. Porque pode ser um desses motivos que levaram à inconclusão do pedido. Então pessoal, a partir de ontem, dia 20 de abril de 2020, através deste novo aplicativo ou do aplicativo melhorado, a Caixa Econômica Federal diz que o cidadão pode até contestar da análise da data prévia, através deste aplicativo, ele pode recorrer dessa decisão, desta análise ou fazer um novo pedido e até fazer as correções. Provavelmente, muitas pessoas consigam agora, através dessas correções, chegar ao benefício. No benefício inconclusivo, pode ser por uma daquelas causas que nós listamos anteriormente. Então, quando for fazer o novo cadastro, para não cometer o mesmo erro. Vejam que o novo aplicativo disponibilizará, até para o cidadão, requerer novamente o pedido, fazer as correções ou contestar o resultado da análise da data prévia. Não deixa de ser uma boa notícia. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é terça-feira, 21 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.